Olá, meu nome é Rossella Vitória Bair e eu sou coordenadora da High School e do Middle School, aqui do Colégio Dante Alighieri. Bem-vindos a um novo Dante Explica e agora é sobre High School. Deixe o seu like e se inscreva. Queria falar um pouquinho sobre essa High School, que na realidade é um Dual Diploma Program. O que é isso? Na realidade, você vai ser capaz de ter tanto o currículo brasileiro quanto o currículo norte-americano, dentro da mesma convalidação, dando direito a um diploma norte-americano. Então você vai ter matérias do currículo brasileiro, que também fazem parte desse programa, a nota do currículo brasileiro vai para junto das notas norte-americanas para perfazer um total de créditos que dá direito a você um diploma, um diploma que vem da Universidade de Missouri, que é a terceira ranqueada em jornalismo nos Estados Unidos. É uma excelente universidade. O que vai acontecer a partir do momento que o aluno saiu do Middle, ele foi bem, ele tem que tirar uma nota mínima de 60 e aí ele vai direto para High School. Vejam bem, quando o aluno não faz Middle School, o que acontece? Se ele quiser entrar no programa de High School, ele também pode, mas ele tem que fazer uma prova de entrada. A gente tem que ter certeza que aquele aluno que entra na High School vai entender os nossos professores, que são todos native speakers. Então todos eles são professores que vêm de um local onde o inglês é falado, como língua materna. Então nós temos professores, nós temos do Canadá, dos Estados Unidos, Reino Unido, Caribe. Então são sotaques diferentes, jeitões diferentes, que perfazem todo esse conteúdo maravilhoso internacional. High School é exatamente o que essa palavra está dizendo. É um ensino médio em inglês. Então eles vão ter matérias em inglês. Eles vão ter algumas matérias que são de comunicação, matérias na parte de economia. Logicamente eles têm um core, que é um centro de matérias, ou as matérias que são mandatory, que são obrigatórias, para que isso possa ser chamado de High School. E essas matérias são história, a parte governamental, uma certa dose de literatura e uma certa dose de matérias de comunicação. Então eles vão ter tudo isso. O programa de High School aqui no Colégio Dante Alighieri está ligado à Universidade de Missouri e ao College of Education da própria universidade. Então a gente tem uma troca direta o tempo todo com os profissionais da Universidade de Missouri, expondo, colocando os problemas, ou customizando, ou cortando, ou adicionando, ou dando ideias. Enfim, é um programa que a gente faz a várias mãos. Nossa parte brasileira junto com a deles. Isso é chamado co-teaching. É assim que a gente trabalha. É assim que a High School de vocês é. Então eu espero que vocês tenham gostado da explicação. Se por um acaso vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui no colégio e vou ficar muito feliz se vocês vierem tomar um café comigo e a gente conversa um pouquinho mais, tá certo? Deixem o like de vocês, se inscrevam, tá bom? Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri